Estou no McDonald's desde o desenho. Nipo os tabuleiros e faço relações públicas. É interésir com os clientes, tiro os cafés, limpo as mesas. O meu dia é basicamente acordar, venho ao morado e tomar o pequeno moço. Ocupo no tempo com a dança, futebol, futebol. A minha relação com futebol começou desde os meus três anos. Estive em vários países representando a Estação de Portugal. Ao ver o bem de Portugal, sinto-me com muito orgulho e muita fé. Sou uma pessoa feliz, simpática, amiga. Gosto daquilo que faço. Música Música